Por ser de lá, não acertar Por isso mesmo, não gosto de cama, amare Não sei como é ser em torresmo Eu quase não saio, eu quase não sei de nada Sou como rei desgarrada Nessa multidão boiada caminhando a esbo Nessa multidão Nessa multidão Nessa multidão Do sertão ao do cerrado Lá no império do mar Da cativa do rostado Eu quase não falo Eu quase não tenho ouvido Eu quase que não consigo Ficar na cidade sem ver contraria Do sertão ao do cerrado Por ser de lá, não acertar Por isso mesmo, não gosto de cama, amare Não sei como é ser em torresmo Eu quase não saio, eu quase não sei de nada Sou como rei desgarrada Nessa multidão boiada caminhando ae Vieira cantar Se despede De imócio Primeiro Imagem Amor Ice Obrigado.